Salve, salve, pessoal! Eu sou o professor David e hoje eu vim aqui para passar para vocês uma questão da Escola de Aprendiz de Marinheiro, tá ok? Questão de Química, tá? Moleza, facinho para você se dar bem na sua prova, tá ok? A questão diz o seguinte ó, de acordo com a tabela periódica dos elementos químicos, assinale a opção correta. Aí ela diz o seguinte, na letra A, o mercúrio, Hg, é um metal de transição, tá? Aí você vai pensar, será que é um metal de transição? Será que não é um metal de transição? Vamos olhar as outras opções e vamos deixar essa aqui, tá? Por enquanto aqui, ó, marcadinha aqui, ó, como quem sabe, talvez, seja a resposta. Vamos às outras. Letra B, o hidrogênio é um metal alcalino, pessoal? Não, o hidrogênio, ele não tem nenhuma família, tá ok? Então, qualquer opção, tanto a B quanto a C, que fale que o hidrogênio pertence à família ou dos gases nobres ou à família dos metais alcalinos, a gente já pode descartar, tá ok? Na letra D, fala o seguinte, o alumínio, a L, é um metal alcalino. Também não, pessoal. O alumínio, ele tá lá na outra ponta, tá ok? Também a gente pode descartar. E, por último, a letra E diz o seguinte, o oxigênio é um elemento de transição. Não, pessoal, o oxigênio não é um elemento de transição, tá ok? Se você olhar também, você vai achar o oxigênio lá na outra ponta, lá na parte dos ametais, tá ok? Então, essa questão, essa alternativa, melhor dizendo, ela está errada, tá? A opção certa é que, ó, letra A, o mercúrio Hg, é um metal de transição, tá ok? Pessoal, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, deixe seu comentário, tá bom? Eu vou ler tudinho, vou responder quando eu conseguir, tá? E é isso aí, valeu!